Adivinha quem é, bestado? Paulinho do Bolu Louco, mais um vídeo top Galera, no vídeo de hoje já vamos dar andamento aqui Começar o... Começar não, é, começar entre aspas o projeto aqui da Da meiota, né? Tem muita coisa pra fazer, vocês sabem aqui Essa moto tá completamente acabada, velho Então, nesse vídeo de hoje, o que é que nós vamos fazer? Eu já vou começar já dando talento nesse escape Como vocês sabem, o escape tá furado aqui, ó E tem outras coisinhas nele aí, que quando a gente tirar A gente vai ver de perto aí, a parte de baixo tá um pouco amassada Vou tentar desamassar, tentar deixar ele o mais perfeito possível, né? Sei que um escapamento desse aí é muito caro Então a gente não tem condição de comprar outro Vou tentar já dar uma guaribada, porque o que é bonito na meiota É esses dois escapão aí, daquele modelo, né? Novinho Então, a gente já vai desmontar Eu já vou tirar o escapamento aqui E também vou tirar o amortecedor dela Como vocês sabem aí, o embuchamento dela tá ruim E também o amortecedor tá estourado Olha como ela tá Tá vendo? Olha uma gangorrinha, né? Imagina andar com essa moto desse jeito Então, a gente já vai... Eu já vou desmontar aqui Tirar os escapamentos Vou mostrar pra vocês por perto como é que tá O que é que eu vou tentar fazer Beleza? Não sei se eu vou fazer nesse vídeo Eu creio que não Mas o intuito mais aqui É que... É tirar o... Tirar o amortecedor Que eu tenho que levar o amortecedor Isso aí leva um certo tempo Pro rapaz recondicionar Então, vou tirar Levar lá pra ele Pra ele fazer o recondicionamento Enquanto isso Eu vou trabalhando nos escapamentos Deixar ele o mais perfeito possível Então, vou arrancar fora aqui Vou mostrar detalhe por detalhe Como é que ele tá E o que é que a gente vai precisar fazer Beleza? Já deixa o like aí Quem não foi inscrito Se inscreve aí no canal Vai vir muito conteúdo chave aqui com a manhota Vamos deixar ela zerada E é isso aí Vamos que vamos Bom, pessoal Aqui já tirei as duas ponteiras Aparentemente não tem... Tem nada ali errado, né? Só mesmo precisando dar o talento, né? Só tenta aqui escorrida É porque... Adesivou aqui Aí tá encostando no escape, né? E tá derretendo o adesivo Beleza? Mas... Aparentemente, ó Tem uma leve morsa aqui, ó Mas isso dá pra tirar também O escapezinho até então aqui não tá furado Tá perfeitinho, né? Aqui dá pra gente dar uma... Uma guaribada deixando o talento Então, vamos tirar o principal que é... O amortecedor e depois... Depois não, né? Primeiro eu vou tirar logo essa curva aqui Pra gente ver como é que tá o estado Precário ela aí É... Mais... Mais próximo, né? Vamos embora Vamos tirar essa curva aí Olha aí, galera Tirei aqui Então, só um pouquinho Eu pensava que estaria pior, né? Mas só tem uma de levezinha Aqui Um pouquinho só aqui de levinho também E essa daqui é que tá mais profunda Essa aqui é que tá mais profunda Tem só um arranhozinho de leve aqui Um pouquinho aqui E essa aqui tá... Tá precária Mas eu creio que dá pra gente Reconstruir isso aí E aqui Esse furinho aqui Pinguinho de soda A gente... A gente... Deixa ela nos conforme Porque tá suja, né, galera? Tá com muito... Muito... Muito barro, né? Então, eu tenho que tirar isso aqui tudo E é isso aqui Lixar, bem lixado Dá aquele talento Que só a gente sabe dar Tenho certeza que esse escapa aqui Eu vou deixar zerado de novo E tem... Uma partezinha aqui no bico, ó Que ralou também Dos dois lados Vou tentar reconstruir também Aqui a gente... Eu mando pra encher de soda E dou o acabamento como é Realmente pra ficar Esse só foi o caso do desamasso A gente... E pinta novamente Vou deixar zerado, galera Vou deixar zerado Então... O intuito desse vídeo aqui é... Já que eu vou aproveitar pra tirar ali O amortecedor agora Já... Tirei esse escapa aqui E quando eu tiver um tempinho em casa Sem fazer nada Tiver com disposição Aí de noite eu vou... Dando talento nele Quando eu largar do trabalho Vou fazendo de um por um Sem pressa, galera Porque eu não tenho pressa não Com essa moto, não Eu quero deixar ela impecável Sabe que é impecável? Pronto Vou deixar essa moto aí Como nenhuma outra no YouTube Então... Vou fazendo devagarzinho aqui Com as ferramentas que eu tenho em casa mesmo Sem... O que for pra... Que der pra eu fazer Pra não gastar dinheiro Por enquanto Eu vou fazendo aqui nela Beleza? Como isso aqui eu não... Não preciso gastar dinheiro Porque eu já tenho material em casa Eu já vou desenrolando Agora eu vou... Dar um trampozinho aqui Dar uma atenção nesse amortecedor aqui Tirar Pra... Levar ele pra recondicionar Praticamente desmontei o quadro todo, galera Olha pra ir Com a ajuda de pé pra pin Não pode vir uma historinha minha Que veio bater aqui em casa Ó Aí desmontei aqui já a parte de trás Eu vou pegar essas peças Vou botar lá pra cima Já vou agilizar Já dar um talento nesse banco aqui também Precisa reencapar Vou dar um talento nesse banco Já tirei Vai passar tudo, né, mano? Infelizmente Passar tudo O escape já tá ali Vou fazendo devagarzinho Já tirei essa escalenagem aqui E depois eu passo pra parte da frente aqui Tiro o caixa, tiro tudo Que eu vou deixar só o quadro dela Que eu vou lixar o quadro todinho Vou pintar o quadro da pintura original Tem tanta coisa pra fazer Que eu não vou nem dizer Tá aqui, pariu Aí tirei o amortecedor Tô levando pra recondicionar O amortecedor tava estourado Não, tá se amostrando Que preaca do caramba Tá aqui Aí não, porque a moto tava bebendo muito Ó o filtro como tá Deixa eu ver aqui se eu consigo Encaixar de novo aqui Ó o filtro Ó o filtro como tá É só óleo e areia o filtro Ó o pai Só óleo e areia Só óleo e areia Por isso eu tava bebendo bem pouquinho Enfim Tem tanta corra aí pra fazer nessa moto ainda Depois eu passo pra parte da frente Tiro as carenagem Já vou agilizando Já deixo lá em vitinho Vejo um projeto pra deixar No esquema Se for o caso eu pinto também Não sei o que que eu vou fazer ainda Eu vou pensar ainda Mas enfim Já que eu tirei o banco As carenagem O negócio aqui já agilizei Já deixei ela aqui Vou tirar tudo Motor Pintar tudo aqui Vai, vai, vai Vai ser Primeiro eu vou levar isso aí Pra recondicionar Quando voltar Já boto no lugar ali Já vejo Já compro os embuchamentos Novos também Já tiro a balança Pinto balança Já Eita meu Deus É muita coisa pra fazer Mas enfim galera É isso aí Encerrar o vídeo por aqui Quem gostou Deixa o like cara É Deixa o like Tá nem cabendo na imagem Deixa eu deixar Tem que botar em super view Pra poder caber É isso aí galera Deixa o like aí Quem não for inscrito Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Vamos levar esse bichinho aqui Pra recondicionar E na próxima vez aí Vocês já vão ver ela De cara nova É nóis Fui